Mas o vencedor do projeto infantil neste ano de 2018 é... Aline Barbos! Aline Barbos! Aline Imagina Aline foi produzido por Rubens de Souza, com direção de Hugo Pessoa, que contou com participação de cada grupo para desenvolver todos os cliques impressionantes. A nossa vida vem de Deus, o nosso sustento vem de Deus, a nossa força vem de Deus, a criatividade vem de Deus. Tudo que a gente faz, a gente olha para o alto. Obrigado! Obrigado! Obrigado.